A Comissão de Acompanhamento da Covid-19 da Assembleia Legislativa do Amapá realizou a terceira visita técnica aos municípios de Cutias do Araguari e Itaubau do Piririm. Acompanhado de duas representantes da Superintendência de Vigilância em Saúde, os deputados estaduais Max da ABB, Paulinho Ramos, Jori Oeiras, Edna Uzier e Cristina Almeida foram acompanhar a situação epidemiológica e a evolução do sistema de imunização nos dois municípios. Em Cutias, os números apresentados pela SVS com o apoio da Secretaria de Saúde do município durante reunião no plenário da Câmara de Vereadores entusiasmaram os membros da comissão. 99% da população geral tomaram a primeira dose e 56% a segunda dose. Cada um fazendo a sua parte. Temos certeza que não só o município de Cutias, como o estado inteiro, estará vencendo essa luta que nós temos contra a Covid. Em Itaubau, os números também são satisfatórios. Além de se manter como o segundo município com o menor número de casos de Covid, com apenas três óbitos durante a pandemia, também está a mais de um mês sem um caso registrado. Lá, os números mostram que 92% da população geral já tomaram a primeira dose e 34% completaram o ciclo vacinal com a segunda dose. Nós estamos sempre aqui prontos a atendê-los, a recebê-los de coração e o nosso município estará sempre de portas abertas para que todos venham aqui, visitem, sejam acolhidos e que nós possamos sim ajudar o nosso município, porque a nossa população de Itaubau merece. De acordo com as representantes da SVS, os números são positivos, mas não é o momento de relaxar. Tanto Cotias como Itaubau, eles não apresentam casos notificados a mais de mês, então eles não têm casos ativos. E a vacinação em Cotias está um pouco melhor e Itaubau ainda carece de fazer uma estratégia melhor para atingir a população ribeirinha. Nós acompanhamos, o centro de informações acompanha os dados diariamente e a gente está com um cenário hoje positivo, mas não baixa a guarda, vigilância sempre. O presidente da comissão da Covid-19 faz uma avaliação da visita aos dois municípios. A gente vai levando uma demanda daqui para conversar com o prefeito Furlan para ver se empresta o UBS fluvial para o município e junto com a SVS, que vai dar a equipe de vacinação, a prefeitura de Cotias vai dar o combustível para a gente poder atingir com o ambiente adequado para a vacinação da fase para ir atrás dos adolescentes, que a maioria ainda está nos ribeirinhas. Além da vacinação que tem avançado no Estado, a comissão também se colocou à disposição para incluir nas emendas impositivas as sugestões dos representantes dos municípios, especialmente na área da saúde. Legenda Adriana Zanotto